Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao vivo, sempre a partir das sete da noite de segunda a sexta. E nesse mês de setembro que começa a primavera, que tem tantas questões aí, tanta coisa que a gente anunciou no mês de setembro. E setembro também é o mês da pessoa idosa. E no programa de hoje nós abrimos o espaço para falar sobre políticas públicas e sobre direitos já garantidos pelas pessoas mais velhas. Afinal, a população brasileira está envelhecendo e aos poucos se tornando uma maioria. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o secretário adjunto da Secretaria do Idoso de Porto Alegre, André Canal, e o delegado responsável pela Delegacia de Proteção ao Idoso, Antônio Paulo Torres Machado. A gente enfatiza aqui no começo do programa você que está nos assistindo. Visite a nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe os assuntos que a gente tem levado, sugira o assunto que você gostaria de ver tratado no programa. Ou então participe ao vivo aqui através do telefone 3230 1530. Super importante a sua participação. Muito boa noite a você, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Secretário, os idosos já garantiram uma série de direitos, obviamente, mas o que que hoje, quais são os maiores desafios na sua pasta? Os maiores desafios hoje que nós temos na nossa pasta é justamente garantir esses direitos. Ainda? Ainda. Ainda, apesar do Estatuto do Idoso, ele está comemorando 10 anos, entre a letra e o cumprimento dela ainda existe uma distância muito grande. Nós vemos os idosos ainda sendo violados em muitas questões que são abordadas no Estatuto do Idoso. Então, uma das nossas maiores preocupações na nossa Secretaria é justamente estar garantindo o direito dos idosos. Direitos esses, direito à saúde, direito à cultura. E esses são os direitos que nós precisamos estar sempre atentos para que eles não sejam violados. Na prática, o senhor falou a saúde, a cultura, o lazer, o bem-estar. Mas o que no dia a dia, assim, mais lhe aflige? O que que... Acho que hoje a questão maior que nós temos hoje, que nos afringe muito, é a questão da saúde. O grande nó hoje, para o idoso, é a questão da saúde. A questão da marcação das consultas. Hoje, nós temos no Brasil todo 738 geriatras ligadas ao SUS. Na cidade de Porto Alegre, nós temos dois geriatras só. Para toda a cidade? Para toda a cidade. Então, nós vemos que isso é uma coisa que nos alarma, mas é uma coisa histórica. Porque como o Brasil, há um tempo atrás, ele era de jovens, então se formou-se muito pediatras, clínicos gerais. E o Brasil foi envelhecendo e essa classe médica, ela não... não houve uma atenção para ela. Então, nós temos essa questão histórica e então, ao passar do tempo, nós temos essa defasagem dentro da saúde. Que é o grande nó. É a saúde. Mas a gente ainda vai falar mais ainda. Delegado Antônio Paulo Torres Machado, e na Delegacia de Proteção ao Idoso aqui de Porto Alegre, está sendo muito movimentada? Muitos crimes contra o idoso? Helena, a Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, ela é encarregada, incumbida, por lei, por ofício, de apurar toda aquela denúncia que chega à Delegacia em relação a maus tratos, em relação a abandono, em relação a lesões corporais que possa sofrer o idoso em qualquer lugar onde ele esteja. Então, a Delegacia é responsável, em primeira instância, para a apuração, ir em busca dessas informações, quer ela chegue até nós através de uma denúncia, através de um comunicante ao vivo, um parente, um vizinho, até denúncia anônima. A Delegacia está ali situada no Palácio da Polícia, da Artérrio, ao lado da área judiciária, fácil acesso, inclusive, a cadeirantes, onde estamos ali, em horário comercial, de segunda a sexta, atendendo, assim, uma enormidade de público-alvo, que é o idoso. É impressionante nesses últimos meses. E o que é mais comum? São os maus tratos ao idoso? Nós estamos entre maus tratos e abuso financeiro. Porque é muito difícil a Delegacia de Polícia, digamos assim, pegar em flagrante esse tipo de delito, porque, normalmente, quem denuncia o maltrato ou é um parente indignado, ou é um vizinho revoltado, às vezes, com os gritos do idoso, às vezes, pedindo até para o socorro, né? Está sendo maltratado. Sim, muitas vezes, da própria família, isso é o que eu quero dizer. Normalmente, lamentavelmente... Não é nenhum cuidador de fora. Lamentavelmente, eu volto e, normalmente, eu cito nas palestras isso aí, lamentavelmente, o maltrato, o 80% do maltrato, se verifica no seio da própria família. Começa no próprio seio familiar. E eu digo, assim, sem nenhuma hesitação, que me parece que a nossa geração, a nossa geração, entre 40 e 60, não está preparada para lidar com um idoso na sua casa. Parece que o idoso é um estorvo, o idoso é uma coisa que pode ser colocada ao lado, né? E, normalmente, Helena, esse idoso é o mantenedor da casa. Às vezes, sim. Através dele, com o trabalho, durante todo o tempo de vida labutando, como funcionário, ou seja, na vida privada, ele construiu, quem sabe, aquelas casas, ali onde ele mora, aquele terreninho, e levou o filho, nora, gerro, neto e, hoje, passa a ser, digamos assim, praticamente maltratado. Claro que não é geral isso aí, mas, normalmente, o maltrato começa pela casa. E, segundo, temos o aspecto financeiro, em que o idoso é muito explorado, muito vilipendiado, no sentido de abusarem da sua renda, da sua rendinha. Muitas vezes são pessoas dependentes, dependentes do alcoolismo, dependentes de drogas. Usam aquele dinheiro, às vezes, para outros fins que não o remédio do idoso, as roupas, o aceio, a própria compra de fraldas, que é importante, isso aí. Então, temos detectado casos, assim, revoltantes. Como é que são encaminhados, para que não se acesse, até para a gente encaminhar mais o assunto, mas como é que são encaminhados esses casos? Como é que eles são resolvidos? O secretário aborda um fato muito importante e, realmente, é um grito. A denúncia policial chega até nós e nós vamos atender quem? Atender a parte mais importante, que é o idoso. Mas, como disse o secretário, e o resto? E o restante da família? A família precisa ser tratada. E o agressor, que está ali, quem sabe até por um efeito alcoólico. Muitas vezes, jovens, 20, 30 anos, sob efeito de drogas, usuário. É nesse momento que se fala de políticas públicas, né, secretário? Nesse momento que o secretário realmente está com muita propriedade, e estamos trabalhando em conjunto e nota, assim, uma preocupação do secretário nesse sentido de atender também o agressor, também ali quem cerca o idoso. Porque o idoso é retirado da sua casa, vai ser assistido, vai para a delegacia, vai ser ouvido, vai ter o amparo da justiça, da defensoria, da promotoria. E o agressor, como é que fica? Porque esse idoso volta para casa. E aqui em Porto Alegre, como é que funciona isso? São várias secretarias que atuam? Só para a gente ressaltar um pouco mais a questão da denúncia, os profissionais da saúde, né, doutor, eles também são responsáveis pelas notificações nas UBSs. Quando esse idoso chega lá com algum tipo que é percebido algum tipo de violência, os profissionais da saúde, eles também são encarregados para fazer essa notificação, auxiliando a delegacia. Exatamente. Lá nos CRAs, os assistentes sociais, eles percebem essa violência. Porque existe uma questão assim, o idoso, ele não quer denunciar o seu filho. Claro. Aí é que fica o nó dessa questão da violência. A violência doméstica é um problema. Ela é um problema, porque quem está agredindo é o filho. E isso fica um pouco psicologicamente, afeta o idoso, porque ele não quer denunciar o filho. Ele não quer ver o filho dele respondendo um processo. Exatamente. E às vezes até preso. Então, os profissionais da saúde, eles têm que incentivar os assistentes sociais dos CRAs, dos CREs. Também são portas de entrada. No momento em que isso acontece, por exemplo, quando a gente trata de violência doméstica, com relação principalmente à mulher, existe a Lei Maria da Penha. Mas são pessoas que estão mais em atividade. Mas e o idoso, que muitas vezes depende daquele filho? Ele depende daquele filho para o seu dia a dia, para lhe ajudar. Não tem como separá-lo daquele filho. Para tudo. Existem políticas públicas para atendimento à família? Existe dentro dos grupos de convivência esse trabalho de fortalecimento de vínculos. Onde nós procuramos esse trabalho do assistente social, ele fortalece esse vínculo. Existem reuniões onde é tratado a família dessa forma, fortalecendo esse vínculo. Em algum momento da vida, esse vínculo foi rompido. E muitas das vezes nós temos casos que ele foi rompido na infância. Por quê? Porque essa pessoa, a filha hoje, foi vítima de violência desse idoso há alguns anos atrás. Então, nós trabalhamos essa mágoa dentro desses grupos de convivência. Para que essa família consiga romper esse ciclo. Mas aí procura quem? Procura os CRAs. Os CRAs. Os CRAs e os CRIs, eles estão nos territórios. Nos 17 territórios de Porto Alegre, tem os CRAs. Então, a pessoa vai nos CRAs, eles são ali referenciados e eles trazem para dentro desses grupos de convivência, esse fortalecimento de vínculo. Olha, e tem resultados positivos. É muito importante esse trabalho desse fortalecimento de vínculo. Delegado, o que implica num crime contra o idoso? Qual é a pena? Depende da situação. Nós temos o abandono, que é aquele que o idoso normalmente fica isolado num apartamento. Um abandono. Fica abandonado. Ele não é, digamos assim, tratado no sentido de ser bem alimentado. Remédios, às vezes ele fica sem tomar dias e dias. Banho. Isso é comum no nosso dia a dia. Denúncias de vizinhos de apartamento nos ligarem e pedindo, pelo amor de Deus, que não reverem seus nomes. A gente confere. Nós temos uma investigação que vai praticamente no momento, em loco, e se verifica aquele idoso. Aí chama o responsável. Como disse o secretário, o idoso jamais vai entregar aquela pessoa, porque ele depende da pessoa para tudo. Ainda que tome um banho por semana, que coma mal, mas é aquele parente, é o referencial dele, que ele tem para ser atendido. Então, como disse uma idosinha, uma das buscas que a gente fez, eu não posso entregar essa pessoa, porque amanhã eu volto para casa e quem vai me cuidar? Pois é, é isso que a gente estava comentando. E ele vai ficar bravo, e qual será a reação dele, sabendo que eu o entreguei? Então, é muito difícil esse... Mas no momento em que isso acontece, qual é a... Não, normalmente, ao verificar o maltrato ou o abandono, se aplica a lei. O estatuto está aí, claro, e não deixa dúvida. Se aplica a lei, obviamente... Desde o termo circunstanciado, ou o inquérito policial, ou a prisão em flagrante. Ou a prisão em flagrante. Agora, quando ocorre um caso de prisão, se chama a aparentada toda. Acontecendo isso, aí tem irmãos, tem irmãs, tem tias, lamentavelmente... Aí, no caso da violência física. No caso da violência, constatada a agressão, e constatada realmente que o idoso está agredido, e está, às vezes, até sob efeito de choque. Nós temos um caso em que a idosa hoje está hospitalizada. Hoje, ela está hospitalizada e está em vias de receber altas. Nós falamos, não, segura, que eu quero ainda investigar mais, quero ouvir esse rapaz, que uma parte da família diz que ele é muito bom, a outra parte da família diz que ele é agride. Aí vem, quem vai esclarecer isso aí? Mas é a única pessoa que pode... Porque, às vezes, a família é grande, delegam somente a uma pessoa. Aí já vem aquelas questunculas envolvendo irmãos. Isso. Que a irmã está se envolvendo, o irmão que cuidava foi destituído do cargo, de curador. Então, enfrentamos também aqueles laços familiares, que é aquelas relações de amor e ódio. Tá certo. A gente já volta a conversar. Eu convido vocês, a minha colega Mariana Baile já está aqui, convido vocês também a acompanhar o comentário da Mariana de hoje. Boa noite, Mariana.